Salve, salve a Aldinei de novo, vai rapaziada Pegamos a fanzinha agora, fazer berra Que da hora, mano Show de bola Vou mostrar a motinha, que a galera sempre pede pra mostrar a motinha Massa, tio Olha o escapamento aí É o cromo forte Tá até tremendo, mano Falei que a minha mina é igual um sambinho Da hora essa motinha, viu Chama, rapaz, chama no torque Massa, massa, vamos entregar Ué, gostosinho de vai acelerar com isso, velho Ai, que estranho agora Então é isso aí, rapaziada É nóis, até o próximo vídeo, valeu